é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pessoal dando continuidade a vocês nessa região aqui do nosso amigo Zé batateiro e mostrando mais né a região dele aqui pessoal e mostrar as batatas os poicos que ele tem aqui a vocês mais beleza vão se ligando aí no vídeo espero que vocês gostem desse conteúdo inscreve no canal ativa o sininho e vamos para o vídeo beleza pessoal então pessoal dando oportunidade aquele vídeo lá que eu gravei né para vocês o nosso amigão Zé Mago e mostrando essa área mais e também mostrar o prante de batata dele né ele tem também um chiqueirinho de porco aqui pessoal tá começando a criar devagarzinho porque o novinho tá criando né pessoal aí a gente vai mostrar mais as batatas dele lá vocês né para vocês terem o conhecimento é olha aqui ó ó e aí e aí ó o outro lado aqui também bastante bonito e aí o local demais aqui machuira fica ali ó Ali é a cachoeira É um dos pontos turísticos Aqui da nossa região O Esco Cachoeira de Antônio Vitória Estive gravando um vídeo lá Para vocês E vamos mostrar aqui A batata dele Isso aqui é a batata Também tem a roça do Cicinho Vamos tentar ali A batata vamos mostrar também Vamos acompanhar o vídeo aí pessoal O nosso trabalho O nosso conteúdo é fazer Esse tipo de trabalho para vocês Essa aqui é a dúvida É Cicinho É isso aí Olha pessoal Eu vou explicar para o pessoal Como a gente trabalha Com a água Está ventando um baixíssimo para Está ventando um cuidado Mas não O vento aqui Aqui venta muito pessoal Aí quando a gente faz vídeo O vento vem Aí atrapalha o alto-falante do celular É Então pessoal Isso aqui O que acontece? Vou explicar um pouco para vocês Antes da gente começar o plantio Antes da gente começar o plantio Que aqui é feze de animal Mais conhecido como strumo Aí quando a gente vai para o plantio A gente gosta de colocar logo Esse strumo Que é feze mesmo pessoal Vou mostrar para vocês Feze mesmo Assim está ele meio úmido Por causa que quando a gente vai pegar lá Ele é seco Aí está chovendo bastante aqui Aí ele fica nesse procedimento Mas como é inverno A gente não coloca Mas esse procedimento Que a gente coloca nas terras É no verão Aí a gente coloca Quando a gente prepara a terra Aí depois traça com os bois Ou o trator Dependendo de como você vai trabalhar Com a terra o plantio Aí passando Aí a gente vai preparar o segundo passo Que é fazer os canteiros E vai completando os procedimentos Que é cavar o canteiro Vai plantar Vai limpar Vai adubar Tem várias etapas Fica longe sim Aqui não Vocês pegam esses strumos Esse strumo Na verdade a gente pega lá Esse strumo aqui Ele pega no Anu Anu novo ou Anu velho Anu velho Anu velho né É lá do seu Zequinho Um abraço para a família ali Para ele A família deles Mais gente fina Gente boa demais mesmo Gente fina aquele pessoal Vocês sim Aí vocês botam aqui Como é que o processo Que vocês fazem A gente tem que ir lá Vocês cavam o canteiro aqui E botam o strumo A gente coloca na terra Tipo tá aqui Vamos supor que é Tá pronta Pega um pouquinho Vai só colocando assim Espalhando Aí fica no procedimento do arado Essa é a sua batata É Essa aqui é a minha batata Pessoal A batata dele é aqui Ele vai mostrar para a gente Essa aqui eu comecei a entrar uma raiz ontem Para um cozinhado Com um rapaz ali Aí ela está aqui pessoal Aí tira a rama É de janeiro essa batata E a batata é boa De janeiro Agora essa aqui Ela está Eu queria que ela engrossasse mais Mas já chegou o inverno Quando chega o inverno pessoal O plantio fica mais Como posso dizer Fica mais frio o tempo Ela poderia ter engrossado mais Mas como é inverno A terra enfria Aí eu vou Ou seja, é só no pé só isso aí É No pé só pessoal E fora pessoal Que morreu Nossa Quando ela morre Essa aqui Se não fosse Ela ia lhe dar muito mais Assim mesmo Seja bem vindo Aí pessoal Já que está aqui Eu vou mostrar para vocês rapidinho Que aqui já tem batata Eu quero mostrar para vocês pessoal Como eu planto Aqui ó Aqui a dada eu tirei a rama Essa aqui já tem a rama Olha o pezinho dela aqui ó Aqui com grau Coisinha linda Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho O procedimento Como é o planto Lembrando que aqui tem batata É só uma simulação Vou mostrar para vocês Só uma simulação Como o Zé Mago Batateiro planta É o pai das plantas Mesmo estilo Como o pessoal sabe Quem conhece Quem não conhece Aqui a rama Essa aqui é A semente da batata A gente vai colocar De dois ou três Ou quatro Quatro Juntos Que se chama Juntos Essa aqui ó Mas na verdade Eu coloco três e quatro Três e quatro Mas tem gente que colocar O dois ou três Chega aqui pessoal É a coisa mais fácil do mundo Colocou aqui ó Vou supor que aqui Está pronto o canteiro Colocou Aí aqui eu coloco de novo pessoal Ó Três e quatro juntas Aí aqui eu vou de novo Pronto Nessa distância Nessa distância está bom Um pai Três e quatro juntas Agora no momento Agora no momento Está cem reais Um saco de batata Aqui na roça Na roça Mas a partir Do comércio Eles trabalham de outro preço Por causa que tem a despesa Que é Levar Daqui da roça Para casa Lavar Como vocês sabem Hoje em dia Tudo está caro É gasolina Tem o custo de banca Quem trabalha em feira Sabe muito bem Eu sei mais ou menos Eu trabalho na feira Eu sei como é que é Quando ela for chegar lá Ela chega já Um preço mais caro Fala a verdade É Está vendo a região aqui A região aqui É só batata Só batata Que espanta Espanta outras coisas Não Só batata Isso aqui galera Isso aqui galera O que vocês estão vendo Aqui é tudo batata Tem um brejinho ali Mas É porque É empregado Mas se não fosse A quantidade de água Quem sabe O que é a tola Que é a lama Que você pisa A tola Seria tudo de batata Mas Por causa disso O pessoal não completou Complementou ali De batata Por causa que ali É Ali É capinho Quem sabe A toleira Que conhece Que trabalha com a gente E Algumas pessoas Tem algumas pessoas Não sabem o que é Explico mais ou menos A gente vai levando Explica as coisinhas É verdade Isso aí pessoal Olha só que maravilha Essa região Bonita mesmo Gostei de vir aqui E Resolvi gravar Para vocês Aí o vídeo Não ficar muito longo Pessoal Lá no Quando a gente Gravou lá No caso dele Então Dei uma pausa E dei continuidade Para vocês terem Uma ideia Nessa região Desculpa aí O vento Está ventando muito Mas dá para a gente Gravar Beleza Então é isso aí Pessoal O vídeo de hoje É esse Espero que vocês Terem gostado Do vídeo A gente Mostrando aqui Essa região Linda Maravilhosa Que tem Eles tem Eles tem aqui Lá na frente É onde a gente mora O meu pai mora Lá na frente Vocês estão vendo lá E é isso aí Maravilha Agradecer ao Cicinho Valeu Cicinho Tranquilo Se quiserem vir Visitar aqui A região Dar um pulo aqui Tirar uma foto Conversar com a gente Estamos disponíveis É isso aí Muito obrigado Viu Pela Com a legenda A gente está aqui E também pessoal Agradecer a vocês Que estão inscritos No canal Chegando Muito obrigado Mesmo de coração Tá bom Até o próximo vídeo Que a gente gravar Para vocês